Neste rápido vídeo eu quero te falar sobre 5 benefícios do amendoim, isso mesmo, esse alimento que pode ser usado como lanche, pode ser usado também na forma de pasta integral, não adoçada, claro, sem açúcar. E vem comigo que você vai aprender bastante nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai começar a usar mais o amendoim a partir de hoje. Você que é diabético e quer baixar a glicemia, quer uma opção que ajude a baixar a glicemia, tá bom? Eu sou Patrick Rocha, sou fundador da Dr. Rocha, que é o seu portal de educação e saúde aqui pela internet. O meu lema é vamos espalhar saúde juntos. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, coloca esse link aqui nos grupos do WhatsApp e dá um pulinho lá no Instagram também, no Facebook, no TikTok, que tem conteúdo diário exclusivo por lá também. Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Vem comigo! Aqui estão alguns benefícios do consumo de amendoim dentro de uma alimentação inteligente. para você que é diabético. Primeiro lugar, ele é baixo em carboidratos, isso mesmo. Os amendoins, eles contêm fibras, eles contêm proteínas que podem ajudar a minimizar o impacto nos níveis de glicemia no sangue. Eles têm um baixo teor de carboidratos, isso é o que importa, de 10% a 13%. Isso torna eles uma opção muito adequada dentro de uma alimentação inteligente e vai te ajudar muito a baixar a glicemia. Em segundo lugar, ele é uma fonte de proteína e fibras. Proteína com fibras, eles ajudam muito a aumentar o que nós chamamos de saciedade, ficar cheio. Isso ajuda a controlar o apetite e isso ajuda muito a manter os níveis de glicemia mais baixos, diminuindo aí a medicação que você toma, tá? Evitando os picos de glicemia, principalmente após as refeições. Ele traz também benefícios para o coração. Os amendoins, eles são ricos em gorduras insaturadas, saudáveis, como os ácidos graxos, né? O próprio ômega 3. E essas gorduras podem sim contribuir para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Outra coisa é a glicemia estável, né? O consumo de amendoim, ele ajuda sim a manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis, devido que a combinação de proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Essa combinação é essencial. E outra é a presença dos minerais essenciais. Os amendoins são uma fonte de minerais, como o magnésio, que desempenham um papel muito importante na regulação da glicose no sangue, tá? E na saúde em geral, participa de mais de 400 reações do corpo. E além do magnésio, ele é rico também em biotina, que é a vitamina B7, cobre, a niacina, que é a vitamina B3, o folato, que é a vitamina B9, o manganês e a vitamina E, além da tiamina, vitamina B1 e também fósforo. Olha a quantidade de nutrientes. Fora que eles podem ser usados como lanches, né? Eles são versáteis, eles podem ser consumidos como lanche ou você pode adicionar aí o amendoim nas refeições e que traz um sabor aí muito agradável e uma textura muito crocante, entendeu? Então, assim, fique claro, use o amendoim, mas também cuidado com a quantidade, porque se você tiver no começo, no início do controle da sua diabetes, se você tiver com o corpo muito inflamado, grandes quantidades podem trazer problemas. Então, para isso, você pode testar a quantidade. Geralmente, tá? No geral, em média, em torno de 15 amendoim é tranquilo para qualquer diabético, mas se você for comer mais do que isso, faça o teste com o glicosímetro. Se duas horas depois der mais do que 140, diminui a quantidade. Mas com certeza é um alimento incrível, que vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante no controle da glicemia, fora que é delicioso. Eu adoro amendoim, a maioria das pessoas que eu conheço, né? Que participam também do grupo fechado diabetes controlada, né? Os alunos do curso online diabetes controlada, eles falam muito que gostam, eles sempre pedem receitas e sempre falam do amendoim como um grande amigo aí, né? Da saúde do diabético. Fora que, né? Fora que tem um detalhe, ele é muito mais barato do que castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Então, assim, o amendoim realmente é um alimento muito versátil, ele é barato, né? Comparando com esses outros, isso aí traz um benefício a mais para a sua saúde. Então, coloca aqui nos comentários se você gosta de amendoim, você faz o uso regular de amendoim dentro da sua alimentação. Conta para mim, que eu quero saber, tá bom? E eu quero te convidar agora a ser membro aqui do canal, a ser um apoiador do canal. Você vai ter acesso exclusivo a vídeos que vão transformar a sua vida, inclusive um mini curso, tá? Para você começar a controlar a sua diabetes. Você também pode optar, você pode optar por ser aluno do programa online diabetes controlada. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E a suplementação da marca Dr. Rocha, que vai te ajudar muito a atingir seu objetivo, que é a saúde plena. Não só controlar diabetes, mas também reverter diabetes tipo 2 e ter muito mais saúde, muito mais energia, muito mais disposição. É o que eu desejo para você, tá? Saúde plena. Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar nesse rápido vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ser membro do canal, hein? Te aguardo lá na área de membros. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho